Em meus olhos, em mim E não precisou gritar Que há de um firmamento na água Criou a terra e o céu sem ninguém para o auxiliar Insubstituível Tudo quanto ele faz é inexplicável Criou um ovo lembrionário e incluiu-se em sua própria criação Ninguém pode explicar e nem o último nível da globalização Como pode? Como pode? Como pode? Um pai Ser amamentado por sua própria criação Que materiais foram usados Para toda essa projeção De oxidação, respiração Dessa projeção Meu Deus Se ninguém houvesse falhado Não haveria salvação Ninguém fazia parte do seu plano de redenção Tinha de haver uma perdição Para sabermos quem é a direção Tinha de haver um Davi falho Que seria segundo o seu coração Tinha de haver um Moisés assassino Que traria Israel a libertação Amém Tinha de haver um Sansão Que deu a boca a Deus Deu a boca a Deus Mas a Danilha deu o coração Tinha de haver um Paulo Extrimentador de cristão Tinha de haver Um Para todos Tudo Em todos Para haver uma redenção Amém Como nós se fez pecado Para compreendermos o que é o perdão Seu amor não tem fronteiras Ele nos tirou da lixeira Mesmo conhecendo a nossa sujeira Independentemente da cor Raça Nos amou para conhecermos O verdadeiro sentido da graça Paradoxo Amém É um paradoxo Ele não precisou de informação Em ginecologia Em todo mundo Havia a codificação De todos os reinos Tronos Potestades invisíveis Invisíveis Teólogos expliquem-me Quem foi aquele cozinheiro Quem foi aquele cozinheiro celestial Que preparou a carne abatida E o maná para o povo de Israel Onde estava aquele fogão Onde estava aquele fogão Onde estava aquele fogão Ele é o filho de Deus gerado pelo Espírito Santo Nascido em Belém da Judéia Filho de Miuquisedeque Neto de Abraão Parente de Rab Filho de Javi Filho do homem Filho de Deus E agora eu vos explico Quem é este homem De quantos pais ele tem É um paradoxo Amém Amém Amém